Não vá pra tá boa, menino Não vá pra tá boa, menino O brejo grande te pega e boda teu caminhar Não vá pra tá boa, menino Não vá pra tá boa, menino O brejo grande te pega e boda teu caminhar Não vá pra tá boa, menino Nem prende aquele girino Pimenta da mãe te aperta Só solta quando o sol raiar Não vá pra tá boa, menino Nem perdi a hora do sino Deixo o barro lá na bacia Café, logo já vou voar Na, 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 na Não vá pra tá boa, menino Não vá pra tá boa, menino O brejo grande te pega e boda teu caminhar Não vá pra tá boa, menino Não vá pra tá boa, menino O brejo grande te pega e boda teu caminhar Não vá pra tá boa, menino Não vá pra tá boa, menino Nem lida com a flor de lírio Delírio de menino é vento Peneira pro saci pegar Não vá pra tá boa, menino Pois já não é hora, menino O galo já tirou tarefa e o sapo tomou seu lugar Não vá pra tá boa, menino Não vá pra tá boa, menino Não vá pra tá boa, menino Não vá pra dar boa